Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Relatório sueco da Aval para adesão do país à OTAN Um relatório oficial sueco sobre as vantagens de uma adesão à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, construiu o caminho, nesta sexta-feira, 13, para uma candidatura do país nórdico, que pode se concretizar em questão de dias, assim como a da Finlândia. Após ter passado várias décadas fora de qualquer aliança militar, finlandeses e suecos devem anunciar, antes da próxima semana, sua candidatura à OTAN. O presidente e a primeiro-ministra da Finlândia disseram na quinta-feira ser em favor de uma adesão, sem demora, à aliança liderada pelos Estados Unidos. Devem oficializar a candidatura do país neste domingo, após uma reunião do Conselho de Governo. No mesmo dia, o Partido Social Democrata sueco deve se pronunciar sobre a candidatura de seus países. Seu apoio eliminaria o último obstáculo significativo do lado de Estocolmo. Sem expressar uma recomendação formal, um relatório elaborado pelo governo com todos os partidos no parlamento deu parecer favorável à candidatura sueca. A adesão da Suécia à OTAN teria um efeito dissuasor, conclui o documento de 40 páginas. Mesmo que Moscou tenha ameaçado a Finlândia e a Suécia com consequências em caso de adesão, o relatório considera muito improvável um ataque armado, mas reconhece que não se pode descartar as provocações e as represálias russas. Nossa opinião é que não sofreríamos um ataque militar convencional em resposta a uma possível candidatura à OTAN, declarou em coletiva de imprensa a ministra das Relações Exteriores sueca, em Linde. Ainda que uma cláusula de ajuda mútua por ser membro da União Europeia ampare a Suécia, o relatório concluiu que por não ser membro da OTAN, o país atualmente não tem garantias claras de assistência em caso de agressão. Antes da guerra na Ucrânia, o debate na Finlândia e Suécia sobre sua adesão à OTAN estava estagnado, mas tudo mudou com a invasão russa. Ambos os países buscam agora uma melhor proteção militar. A metade dos suecos são favoráveis à adesão, segundo as últimas pesquisas, e dois terços seriam favoráveis se a Finlândia se unisse também. Mais de três quartos dos finlandeses querem contar com a proteção da OTAN. Entretanto, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse nesta sexta-feira que seu país se opõe a uma adesão da Finlândia e da Suécia, o que poderia bloquear o processo que exige unanimidade na Aliança ou Atlântico Norte. Moscou ameaçou na quinta-feira com medidas militares e técnicas em caso de adesão da Finlândia. O Conselho de Segurança da Rússia, um órgão presidido pelo presidente Vladimir Putin, discutiu as prováveis candidaturas sueca e finlandesa, e possíveis ameaças à segurança da Rússia decorrentes delas, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ver os dois países até então não alinhados aderirem à OTAN, e em particular à Finlândia, com sua fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, seria um revés estratégico e simbólico para Moscou segundo analistas ocidentais. Quanto à retaliação russa, é quase certo que teremos ataques híbridos, como ataques cibernéticos, disse a FP Robert Dausjo, pesquisador do Instituto Sueco de Pesquisa em Defesa. Mas eles estão ocupados com a Ucrânia. Então eu duvido muito que venham aqui para matar alguém. Preocupados com a reação da Rússia, Finlândia e Suécia buscam garantias de proteção durante os meses necessários antes de sua entrada formal na Aliança Atlântica. Com uma declaração de ajuda mútua assinada na quarta-feira, 11, com o Reino Unido.